Aniversário de Maria Maia no Rio de Janeiro E o paparazzo estava lá flagrando os famosos pelos ângulos mais indiscretos Confira Mais uma festa de aniversário de famosos Gente chegando por todos os cantos Em grupos, sozinhos, gente, gente, gente Então, este é mais um trabalho para o paparazzo do TV Fama Aniversariante, Maria Maia, filha de Sininha de Paula e Wolf Maia Local do aniversário, Barra da Tijuca no Rio de Janeiro Na cobertura da mãe Lista de convidados, na porta e com direito a barrar quem não está nela Quantidade de convidados, há muita gente, viu? Começamos com o ex-marido dela, Hernani Moraes Que trouxe flores Aliás, ele aproveitou para dizer que quem mandou as flores foi o pai Esquisito, né? Coisa de celebridade O pai, na realidade, chegou acompanhado Mas do filho Gabriel e de um sobrinho O meu filho Gabriel Deixar minha outra filha, Maria Quanta gente chegando junta Marina Lima, no meio da muvuca, veio abraçar a amiga Quem chegou fazendo festa foi o São Paulino Henry Castelli Acompanhado de Danton Mello Alegria em pessoa era o português Ricardo Pereira Com a camisa oficial da seleção portuguesa Ele era só sorrisos E muito confiante no que Filipão pode fazer pelo seu país na Copa Chegaram juntos Anderson Miller e Guilherme Piva Daniel Boaventura acabou se encontrando com Carla Daniel na entrada do prédio Eles bateram um papinho e ele subiu para curtir a festa Marcelo Cerrado chegou com a namorada Ana Ferraz Perceba que os dois entram no elevador E ela soltando os cachorros no ator Será que é porque ela fica sempre para trás? A avó de Maria Maia também veio A atriz Lupe de Digliote O casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo Tutia Meireles e o maridão Niso Neto com a esposa Malu Vali e Luiz Henrique Nogueira também vieram Detalhe, a maioria sem presente Uma das únicas que trouxeram foi a atriz Cláudia Rodrigues Mara Manzan foi uma das primeiras a deixar a festa Saiu a francesa, assim como Marina Lima Mas o nosso intrépido paparazzo Pagou uma fortuna para um dos vizinhos de Sininha de Paula E foi conferir a festa de cima Preste atenção, ele quase colocou a câmera dentro da casa Quanta astúcia! Muita animação nos dois andares da cobertura Música pop eletrônica e um buffet recheado de frutas Salgadinhos de festa Regados a cerveja Vinho e champanhe Qual será a próxima do nosso paparazzo, hein? É aguardar para ver Tchau, tchau! Obrigado.